Olá, pessoal. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito sério que está acontecendo na Bolívia, uma tentativa de golpe. Para entender melhor o que está rolando, vamos dar uma olhada no contexto político por trás disso tudo. Bom, a Bolívia tem um partido chamado MAS, que é o Movimento ao Socialismo. Esse partido é super importante por lá e já teve como líder o Evo Morales, que é uma figura muito popular. Evo Morales foi presidente até 2019, quando sofreu um golpe de Estado. E olha, não foi qualquer coisa não, foi um golpe militar mesmo, financiado por grupos poderosos, inclusive com o envolvimento de grandes empresários como Elon Musk, que admitiu ter apoiado financeiramente o golpe. Isso tudo porque a Bolívia tem as maiores reservas de lítio do mundo e esse mineral é essencial para fabricar baterias de carros elétricos, entre outras tecnologias. Agora, o atual presidente é o Luiz Arce, que também é do MAS. Ele foi eleito democraticamente, mas está enfrentando muitas pressões, tanto de dentro do país quanto de fora. Recentemente, houve uma nova tentativa de golpe por um general que tentou mobilizar as forças armadas, mas, felizmente, não teve apoio suficiente, nem militar, nem popular. A população boliviana, especialmente as organizações sindicais e indígenas, mostrou um forte apoio ao presidente Arce. Uma coisa interessante que aconteceu foi o uso das redes sociais para comunicar essa tentativa de golpe. O presidente Arce e o ex-presidente Evo Morales usaram o Twitter, agora chamado de X, para informar rapidamente o que estava acontecendo e mobilizar apoio internacional. Essa rede social se tornou uma espécie de sala de imprensa, onde os políticos podem comunicar suas mensagens de forma rápida e eficiente. A comunidade internacional respondeu de maneira muito rápida e contundente a essa tentativa de golpe. Países da América Latina e da Europa manifestaram seu apoio ao governo democrático da Bolívia e condenaram qualquer tipo de intervenção antidemocrática. Essa solidariedade internacional é super importante, especialmente porque a América Latina tem um histórico de instabilidade política e muitos golpes de Estado, com frequente envolvimento de interesses econômicos externos. Falando em números, Evo Morales venceu a eleição de 2019 com quase 10 pontos de diferença, mostrando que ele tinha um apoio popular muito forte. Isso só reforça como foi injusto ele ter sido deposto por um golpe. Além disso, a Bolívia não tem só lítio, mas também reservas significativas de gás e outros minerais. Isso tudo torna o país muito atrativo para interesses econômicos internacionais que não hesitam em interferir na política local para garantir acesso a esses recursos. Para encerrar, a América Latina ainda enfrenta muitos desafios em termos de estabilidade política. A gente viu tentativas de golpe no Equador, na Venezuela, no Paraguai, no Peru e até no Brasil. Esses eventos mostram como é difícil manter a democracia em uma região com tantos recursos naturais cobiçados por potências estrangeiras. Mas a resposta rápida e firme da comunidade internacional à tentativa de golpe na Bolívia é um sinal positivo de que há um esforço conjunto para proteger a democracia na região. Então é isso, pessoal. Espero que esse resumo tenha ajudado a entender melhor o que está acontecendo na Bolívia e porque isso é tão importante. Vamos ficar atentos e sempre apoiar a democracia e os direitos do povo. Até a próxima!